Fala aí pessoal, beleza? Estamos de volta aqui com mais um guide coletáveis de The Last of Us e galera vindo dali de cima, onde você coloca uma tábua para estar passando para o lado de cá. Beleza? Estamos começando aqui, o primeiro coletável de hoje do capítulo 4 aqui do... né? Digamos que seria o capítulo 4 aqui. Me dá um tempo. O coletável está aqui, tá? Eu estou tentando aprender a subiar. Parece que eu sei subiar. Vamos para o próximo... Fala aí pessoal, vamos para o coletável de número 2 do capítulo 4. Esses vagalumes estavam por toda parte, né? E gente vagalume. Vamos para o próximo... Próximo item coletável. O coletável de número 3 está bem na nossa cara. Bem na nossa cara. É um trabalho do Bill. Não há alguém que mora nessa cidade? Que eu saiba, só ele. Vamos para o coletável de número 4 aqui agora, galera. Olha esse lugar. Fala aí pessoal. Estamos aqui e vamos no coletável de número 5, chapter 4. Passando por aqui, abaixe-se... Vamos para o próximo... Virei à esquerda... Virei à esquerda... E aqui está. Bilhete para Rachel. Vamos para o próximo coletável. Então pessoal, estamos aqui com o coletável de número 6, no chapter 4 de Last of Us. Coletável 6. Só, não provoque ele. Vamos para o próximo coletável. Galera, vamos para o próximo... Galera, vamos para o próximo coletável, que é de número 7, que está aqui perto mesmo. Vamos para o coletável de número 8, que é agora. Aqui, olha, coletável número 8. Vamos para o 9. Galera, vamos colocar o coletável de número 9 aqui. Vou dar uma olhada por aqui. Lá não tem nada útil. Vai em frente, pegue o que quiser. Obrigado. Bilhete dos Caçadores. Vamos para o coletável de número 10. Fala aí pessoal. Estamos de volta aqui para o coletável de número 10. E depois que você eliminar todos esses petralhas aqui, esses descendentes de Jean Willys, você vai vir aqui. E pegar o seu coletável. Vamos para o próximo coletável de número 11. Fala aí pessoal. Estamos aqui para pegar o coletável de número 11. No capítulo 4. Então vamos lá. Parece uma igreja aqui. Né? É, dentro da igreja mesmo. Coletável 11 do capítulo 4. Bilhete de bombas. Vamos para o 10. Fala aí pessoal. Vamos lá para pegar o coletável de número 12. Então bora lá. Depois de você matar esses petralhas aqui. Vem até aqui. Pingente vagalume. Mais um. Vamos para o próximo E de número 13. Fala aí pessoal. Estamos aqui para pegar o coletável de número 13 do episódio 4. Vamos lá então. Quem deixou isso aqui? Você tem amigos na cidade? Não. Mas eu sei quem pode passar. A escola é do outro lado dessa casa. Vamos entrar. Vamos entrar. Está aqui o episódio de ar de garoto. Vamos para o coletável de número 14. Fala aí pessoal. Vamos pegar aqui o coletável de número 14. Beleza? Do episódio do capítulo 4. Vamos lá então. Vamos pegar o coletável de número 15. E prestem atenção. Prestem atenção para vocês não acharem que eu estou fazendo besteira. Ele jogou no chão. Você vai lá e pega de novo. Beleza? É isso aí. O coletável de número 15. Se você curtiu o vídeo. Se inscreve no canal. Dá um like aí para ajudar na divulgação. Um abraço do Leo. Valeu. Falou. E até.